Esse podcast é recomendado para todos os públicos. Olá, aqui quem fala é a Maura. E a pior invenção de toda a humanidade foi a gente ter que lavar a louça. Essa foi a pior invenção. Adorei. Concordo. Aqui é o Vinícius e a minha infância foi destruída. Até o Pac-Man é malvadão. Não gostei de ter descoberto isso. Será que a gente vai destruir mais infâncias no episódio de hoje ou está de boa? Nós vamos ficar com fama de destruir. Se bem que faz tempo que a gente não destruiu a infância de ninguém, né? Depois que a gente falou de dinossauros, principalmente naquele episódio a gente destruiu a infância de muita gente. É, faz tempo que a gente não dá umas red pills, né? Para o pessoal aí. Lá vai mais uma. Mas é isso, pessoal. Muito bem-vindo a mais um episódio do Origins Podcast. Nós estamos de volta depois de algum tempo. E agora vai ser assim. A gente grava quando puder. Porque... Desistimos de manter uma regularidade. É, está pesado. Mas é melhor gravar quando puder do que não gravar, né? Então vamos manter uma meta. Vamos deixar a meta aberta. Isso. Aí assim que a gente alcançar a meta, a gente dobra. Porque... Mas é isso. Se tivermos uma meta, a gente dobra. Para você que está ouvindo o podcast, o Vinícius pegou um pedaço de papel e ele está dobrando. Não entendi o porquê que ele pegou para ilustrar, mas tudo bem. O que você está fazendo com essa cara? Você está dizendo que você não entendeu o porquê que eu peguei o papel para dobrar? Não, eu entendi. Mas, enfim. Deixa eu falar. A gente está no horário muito avançado do domingo. Os neurônios já foram gastos já. Gente, estamos de volta com um assunto muito legal, né? E faz tempo que a gente já queria falar sobre esse assunto. A gente comprou um livro uns tempos atrás com um título bem legal e com um conteúdo bem bacana. Exatamente pensando em produzir episódios do podcast sobre isso. A gente sabe que a tecnologia, para você que está ouvindo, o Vinícius está mostrando o livro. Mostra a capa do livro, Vinícius. Você vai dizer cada ação que eu fizesse. Vamos lá. Sim, tem que descrever para a pessoa que está ouvindo. Está dando tchauzinho, Vinícius, agora. Com a mão esquerda agora, que para mim é a direita. Mas mostra a capa do livro para o pessoal que está vendo. Eu ia deixar para mostrar isso até mais para frente. Ah, então está bom. Mostra agora, não tem problema não. Deixa para o final então, porque daí a gente vai mais... Não, agora você mandou, agora eu vou mostrar. É porque aqui, assim, eu já revelo qual é o tema de hoje. Ah, ninguém sabe, né? Só porque o tema está no título. Faz sentido. Né? Mas tudo bem. Vamos fazer de conta que ninguém sabe. minutinho do episódio. Vai saber agora, então, porque eu vou mostrar o livro que você viu de base, de inspiração para esse episódio. E eu já vou deixar aqui dizendo para você que se você gostou desse episódio, faça algum tipo de sinal que a gente fique sabendo. Curta, compartilhe, comente, faça um joinha, mande um pix para a gente, qualquer coisa que a gente possa perceber que você gostou. E aí a gente pode fazer uma parte 2. Vinícius, é o livro As Piores Invenções da História e os Responsáveis, os Culpados por Elas, de Eric Schalini, ou Eric Schlein, sei lá como se pronuncia isso. Vinícius, a gente pagou tipo 10 reais nesse livro, foi muito barato, né? Acho que foi. Foi uma promoção que a gente pegou, né? Ele é distribuído pelo Brasil pela Editora Sextante, vale muito a pena se você quiser comprar, adquirir. Aqui tem um monte de invenções. Deixa eu abrir o índice para mostrar para quem está vendo pelo YouTube, quem está só ouvindo pelo podcast. Vai estar o link da nossa lojinha virtual. É, o link da nossa lojinha virtual vai estar na descrição e aí você pode clicar lá se você quiser comprar o livro. Isso, a Maura não fez a descrição, porque ela estava descrevendo tudo o que eu estava fazendo aqui. Mas são 50, 50 piores invenções da história e os culpados por elas. Tem de todo tipo de invenção. A gente fez uma seleção de 5 para falar com vocês hoje e eu já tenho mais 6 selecionados para um episódio 2, mas como isso aqui me toma bastante tempo e dá muito trabalho você saber se o negócio é efetivo mesmo, então você tem que me dizer se você gostou. De alguma maneira, comente, use lá a hashtag Origens Responde, vai nas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, seja no Facebook, seja em qualquer lugar que você quiser, qualquer dessas distribuidoras de, não é distribuidor que fala, agregadoras de podcast, Spotify, distribuidor também, não deixa de ser. De certa forma. Inclusive, no Spotify, Vinícius, tem agora uma nova função de colocar uma enquete. Então eu vou colocar a enquete no Spotify e aí você já responde se você quer um segundo episódio com mais piores invenções. E aí a gente faz alguma coisa. Exatamente. Agora, Vinícius, qual invenção ou quais invenções você acha, assim, que foram uma das melhores que já foram feitas? As melhores invenções? É. Não parei para pensar sobre isso até 10 minutos atrás quando eu vi o roteiro que você colocou. Mas... Surpresa. É praticamente surpresa. Mas vamos pensar, talvez, aqui em algo que a gente não vive sem hoje em dia, é trabalho, é recriação, é todo tipo de coisa que a gente possa fazer, é aquilo pelo qual, com certeza, muitos de vocês estão acessando o nosso conteúdo, que é o smartphone. Eu acho que essa, nas últimas décadas, aí talvez tenha sido uma das invenções mais importantes. Tem facilitado muito a vida de muita gente. Claro que teve muito problema por causa disso, muita gente viciada, muita gente perdendo interação com a realidade, com outros seres vivos. Mas, para quem sabe usar da maneira correta, eu acho que foi uma coisa muito boa. E ainda falando de coisas eletrônicas que vieram para facilitar a nossa vida, eu acho que o dinheiro eletrônico, de maneira geral, posso andar pela rua sem medo de ser assaltado, porque nem dinheiro carrega mais, quase nem cartão mais, hoje você faz tudo pelo Pix. O Pix foi uma benção maravilhosa, isso. A gente fica pagando TED, já tem ajudado bastante a nossa vida, qualquer hora do dia, da noite. Esse final de semana eu usei o serviço de Uber junto com o colega, ele pagou tudo e depois eu só passei um Pix para ele. Nossa, foi fácil. Eu acho que a gente não pode, especialmente no contexto de hoje, esquecer de mencionar questões de saúde. E eu vou colocar duas. Não são das últimas décadas, mas estão sempre evoluindo em todas as décadas, desde quando surgiram. Uma é a vacina, inclusive nós temos episódios só sobre vacina, vai lá na nossa biblioteca, procura o... O Alto Merchan. É, o Alto Merchan. Eu vou fazer um monte desses hoje, vocês vão perceber isso, né? Mas nós temos um episódio, fui lá no ano passado, ainda nós trouxemos um especialista para falar sobre vacinas, tirar um monte desses litros que as pessoas falam. E eu acho que isso é muito importante para aumentar a qualidade de vida e manter bilhões de pessoas vivas, desde que surgiram. E assim como a vacina, eu tenho que mencionar também o antibiótico, que também foi algo que revolucionou. Enquanto pessoas morriam de uma simples infecção, hoje em dia tem que ser uma infecção um pouquinho mais forte para poder matar alguém. Também permitiu que a gente tivesse maior qualidade e quantidade de vida. E se você pediu quantas? Você não pediu quantidade, né? É, então, você está falando todas, eu estou ficando sem. Não está dando desse jeito, não. Então tá, eu falo por aqui. Vai lá, Torres. Quais são as suas? É, não, eu acho que... Não, eu não defini assim quantidade, não. Eu acho que você falou duas incríveis, assim, que é a questão da vacina e do antibiótico. Realmente a gente sabe que muitas pessoas perderam a vida em guerras, por exemplo, não por causa que morreram ali na hora, mas por causa de infecções decorridas dos ferimentos, né? Agora uma outra invenção que não tem como a gente viver mais sem hoje é a internet. Não adianta ter o Wi-Fi, computador. Quer dizer, até adianta, né? Mas, quer dizer, não adianta ter smartphone, computador. Até adianta, mas enfim, é bem limitado se a gente não tem uma internet. E não só a internet, né? Internet de boa qualidade. Depois de dois anos aqui em Galápagos, eu sei o que é passar perto com isso aí, mas... Nada como fazer umas experiências bem exóticas pra você valorizar mais ainda. É, não posso dizer que eu não vivi, né? Não posso dizer que eu não vivi. Mas, pessoal, hoje a gente, como vocês já perceberam, a gente não vai falar das melhores, mas sim das piores. Tá bom? Vamos lá, então, pro nosso episódio. Eu acho que a gente pode começar falando de um assunto que já tratamos aqui também no podcast no ano passado. Olha, mais um merchan. Volta lá. Eu já falei várias vezes dessa série de podcasts, de episódios, porque ainda são alguns dos meus episódios favoritos. Volta lá no começo, alguns dos primeiros episódios que nós fizemos no ano passado, nós fizemos uma série de seis episódios sobre a conquista do espaço, sobre a NASA, programa espacial brasileiro, programa espacial soviético. Essa primeira invenção desastrosa, vamos dizer assim, tem a ver com isso. Tem a ver com astronauta, tem a ver com espaço. Só que tem a ver com algo que aconteceu muito antes de a gente ter os avanços soviéticos e americanos e tudo mais. A gente vai viajar pra China, porque muitas coisas acontecem na China, não é de hoje. E é onde a gente tem o tal do homem foguete. Esse teria sido, e você já tá percebendo aqui o que aconteceu pelos verbos que eu estou utilizando, ele teria sido o primeiro astronauta da China. O nome do cidadão é Wang Hu. Acho que a gente pode dizer que o homem sempre quis vencer a gravidade, né? Sempre quis superar essa ação que mantém a gente com os pés no chão. E isso antes mesmo de entender como é que funciona. Esses voos que a gente pode falar de voos assistidos, né? Que podem ser controlados. Isso foi acontecer lá pro final do século XVIII, com o balão de Arcade, dos quais Santos Dumont, brasileiro, ele era o as da aviação, o as dos voos assistidos, os balões de Arcade. E depois os voos motorizados só foram, na realidade, no comecinho do século XX, lá, 1903, foi quando teve o voo dos irmãos Wright. Sim, a gente é patriota, mas a gente tem que reconhecer os dados registrados e corretos. Então o Santos Dumont, ele perdeu por pouquinho. Foi acho que três anos depois, se eu não me engano. Os irmãos Wright ganharam ali por pouca coisa. E depois, no século XVI, depois não, bem antes, né? No século XVI, quem tentou fazer isso foi a China. E esse cidadão Anhu foi o primeiro aspirante astronauta chinês. Ele tentou alcançar a Lua com o seu foguete. O objetivo era bem esse. Agora, no século XVI, a gente não tinha tecnologia que tinha no século XVIII, no século XIX. Como é que ele ia tentar alcançar a Lua? Você lembra quando é que o ser humano alcançou a Lua, né? Se a gente vir aqui mais perto da gente agora, no período da Segunda Guerra Mundial, você já tinha foguetes sendo utilizados. Eles já podiam transportar armas, transportar cargas. Alguns com uma certa dificuldade. Não era tão frequente. Não era tão eficaz. Não era tão certeiro. Mas tinha. Tava acontecendo. Primeira vez que a gente teve um voo de foguete tripulado só foi acontecer lá em 1961, com os soviéticos. E a Lua só foi alcançada em 1969 pelos americanos. Essa história que a gente já contou lá naqueles episódios, você vai voltar lá pra ouvir a gente contar. E você vai se inteirar de toda essa história, com muitos detalhes que a gente trouxe pra vocês. Bom, a gente sabe que os chineses também são grandes inventores, né? Dizem as más línguas aí que eles que inventaram o macarrão, que foi agregado ali pelos italianos. Obrigado, chineses, por isso. É. Então... Você pode chamar de proto-foguetes. Por volta do ano... Olha isso, gente. 1.200 depois de Cristo. Isso é século XIII. Meio século depois, esses foguetes, eles alcançavam 400 metros. Em torno de 1.500, lá na Idade Média, né? Fim da Idade Média, quase século XVI. Já dominando, até certo ponto, a tecnologia dos foguetes multi-estágios... Vinícius, o que é foguete multi-estágio? É um foguete que tem mais de um estágio. Top! Show! Aham, mas o que isso significa? Sabe aquelas definições... Aquelas definições de dicionário que não definem nada, né? São iguais aqueles foguetes da NASA, que quando saem eles vão soltando partes, é isso? Isso, é que assim, o foguete de um estágio só, ele é uma coisa só, ele vai queimando combustível e acabou, e foi por aí só. Mas quando você tem que alcançar um local, uma distância maior, como por exemplo alcançar a Lua, ou essas órbitas sub-orbitais que a gente fala, né? Em volta da Terra ainda, você precisa considerar cada grama de peso. Todo peso ali é importante. Se você tiver alguma coisa mais pesada, requer mais combustível e tudo mais. Então, o que eles fazem? Gastou combustível, se livra do tanque. Então, é um pedaço da nave que cai, é solta e cai. Depois o outro pedaço acende lá e continua queimando. São vários estágios. É, o foguete da NASA, aqueles que eles foram pra Lua, eram assim, né? Chegava um certo momento em que eles soltavam esses módulos, e aí no final ficava só aquela capsulazinha, só. Você tem as iniciativas aí do... Como é o nome do cidadão aí que... Jeff Bezos é esse, né? Ah, o Musk. O Musk, é. O Fudico Bezos que é da Amazon. O Musk, ele fez aí os seus foguetes, testando aí alguns voos sub-orbitais também. Também é por estágios. Inclusive, ele desacopla e ele consegue reaproveitar porque esse foguetinho ali, ele desce da vertical, aterrissa tudo e ele consegue preparar e reaproveitar. São estágios. Isso é muito legal porque foi eles que desenvolveram essa tecnologia, porque os da NASA, eles não conseguiam aproveitar. Caíam no oceano e já era. Mas enfim, vamos voltar aqui pro Anhu, né? Então, em torno ali do ano de 1500, século XVI já, em torno então de 1500, já dominando até certo ponto essa tecnologia desses foguetes multistágios que a gente deu essa divagada agora, né? Essa digressão. Mas aí o que aconteceu? O Anhu, ele criou, ele desenvolveu o seu plano de ir à Lua com 47 foguetes amarrados, grandes foguetes, né? Amarrados a uma cadeira de vime. Ele queria ir para a Lua com uma cadeira de vime, mas não dá risada não, porque era a realidade deles da época, a gente dá risada desse jeito, que a gente tem o conhecimento astronômico, sem fazer trocadilhos aí, em relação, se tu gostou, né? Agora que você apaixonou mesmo, né? Trocadilho e caminhos. Eu já era apaixonado muito antes. Tá bom. O Vinícius tá fazendo coraçãozinho. Mas, enfim, o conhecimento que a gente tem hoje é absurdamente maior do que o que eles tinham há 600 anos atrás, né? Ele quis chegar na Lua desse jeito. No dia do lançamento, entre aspas, 47 criados, ele devia ser um homem rico, né? Que ele tinha criados. 47 criados acenderam os 47 foguetes e ficaram o quê? Picaram a mula, tipo assim. Com certeza, né? Vou acender isso aqui, vou ficar a mula, vai que explode, né? É interessante que ele tinha toda essa tecnologia avançada de cadeira de vime, aí 47 foguetes, vários estágios. É que cada um desses foguetes seria um estágio, né? Só que ele não pensou numa maneira de acender eles automaticamente, né? Ou se pensou, não tinha essa tecnologia. Então, ele tinha que acender cada um manualmente. Aí, se ele deixasse para um criado só, quando ele chegasse no último, já tinha explodido os outros. Então, cada um acendeu um e saiu correndo. Olha que ideia boa, né? Vamos deixar a imaginação do nosso ouvinte, ou nosso assistinte, se está vendo pelo YouTube. Imagine você sentado... YouTuber, espectador. Se você está sentado aí numa cadeira de vime. Alguém sabe o que é vime, né? Você sabe o que é vime? Bora, conta para o povo. É, eu sei o que é vime, porque na casa da minha avó tinha cadeira de vime, na casa da minha mãe. Vime é um negocinho de madeira, né? Eu não sei explicar o que é. É uma espécie de vara flexível, né? É de origem vegetal. E aí você consegue dançar e formar ali cestos, redes... Quando eu era criança, isso era muito popular. E eu já esqueci do que eu estava falando antes de falar, Danda. Então, vamos aproveitar essa deixa para continuar aqui. Aí, o que acontece, gente? O Vinícius já deu spoiler do que aconteceu. Foi um estouro, né? Ah, sim, a imaginação, né? Fique pensando aí o que acontece. É, exatamente. E olha só que interessante. Aqueles caras do caçador de mitos, os caçadores de mitos, né? Os Mythbusters. Eles se fizeram esse experimento em 2004, lá na Discovery Channel, utilizando os materiais que estavam disponíveis na época. O resultado foi o mesmo nas duas tentativas que eles fizeram. Tanto a cadeira quanto o seu ocupante foram pulverizados por... Lógico, né, gente? Eles não colocaram uma pessoa na cadeira. Eles colocaram ali um boneco, provavelmente com as mesmas dimensões, o mesmo peso. E aí, obviamente, que foi... Tudo explodiu, né? E ninguém teria sobrevivido como o senhor, o Anhu, também não sobreviveu. Eu acho que eu nem coloquei isso aqui no roteiro, mas quando a gente... Quando a gente vê no livro, ele diz que na época lá, depois que teve aquela explosão, ninguém viu o tal do Anhu. Ele desapareceu. Aí alguns falaram assim, olha, ele conseguiu. Ele foi pro Anhu, ele não tá mais aqui. Foi tão rápido. Ninguém viu ele subindo. É, ele desapareceu mesmo porque ele foi completamente pulverizado, destruído. Sobrou nada. Eu lembro de uma atividade que eu fiz uma vez, uma brincadeira, com o molecada, de... Entre outras coisas, a gente tinha umas bombinhas, aquelas bombinhas de mil, que a gente fala, que ela dá um estouro bem forte. Dá um susto, né? Dá um bom susto. E a gente tava numa quadra. Aliás, quem tava junto comigo nessa, ou melhor, eu tava junto com ele nessa, é o Gabriel. Um abraço pro Gabriel, ele já fez episódios com a gente. A quadra tava molhada. A gente, pra não colocar aquele negócio, acender e colocar no chão e correr o risco de apagar, a gente colocou uma tampa de tapoeira, de pote, e colocou uma bombinha em cima. Quando deu o estouro, quem disse que a gente via resquício dessa tampa? Então, você imagina o que 47 foguetes vão fazer com uma cadeira de vini e uma pobre que é a criatura de carruz. Uma cadeira de vini e uma cadeira de vinícius? Vime, 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 vime. Ah, é que eu entendi vini, sorry. Vai lá. Mas, enfim, o resultado, então, a gente já sabe. Matou o inventor, por isso foi desastrosa, foi uma péssima invenção. E também foi usada pra fins perversos, porque a gente vê ali o começo, talvez, do sonho do ser humano de fazer esse foguete, tripulado, né? Mas se a gente vai avançando, porque a tecnologia foi avançando, o tempo foi passando, as pessoas continuaram desenvolvendo esses projetos. Aí, quando a gente chega lá na Segunda Guerra Mundial, a gente vê o exército alemão se interessando por esses foguetes. Eles tinham na equipe deles um brilhante Werner, ou Werner Von Braun. E Von Braun, ele foi quem desenvolveu os foguetes pros nazistas, foguetes capazes de lançar uma tonelada de explosivos a distâncias de até 300 quilômetros. Eles utilizaram isso pra bombardear Londres, por exemplo. O Von Braun, ele fez planos super detalhados. A gente tem relatos de que, na mesma época, outras nações, inclusive a União Soviética, estavam fazendo foguetes, péssimos foguetes. Não conseguiam a eficiência que o Von Braun tinha na Alemanha. E, quando acabou a guerra, o que os soviéticos fizeram? Acharam os cadeirinhos com as anotações. O Von Braun, olha só que coisa interessante, vamos pegar pra gente. E o sistema, todo o programa soviético, pelo menos a princípio, ele foi baseado nas anotações do Von Braun. E pra onde o Von Braun foi? Ele foi capturado pelos americanos. Ah, ele é nazista, vamos matar? Não. Ele é muito inteligente. Vamos colocar ele pra controlar o nosso programa espacial. Depois de umas tentativas mal sucedidas do governo americano, eles colocaram Von Braun à frente do programa espacial. E, por muitos anos, foi ele quem comandou o programa ali, do que depois ele se tornar a NASA. Então, o Von Braun, ele foi responsável, olha só como o cara era brilhante, pelo avanço da tecnologia dos foguetes na Alemanha nazista, pelo avanço do programa espacial soviético e americano. Se não fosse esse cara, eu não sei onde a gente já tá nessa história. Bom, a primeira, quer dizer, a segunda pior, gente, não tá saindo as palavras hoje, hein? Invenção. Inspira, faz os exercícios. Mimimi, vai lá, faz alguma coisa aí. Não. A segunda maior invenção, então, o nosso protagonista aqui foi o rei Luís XIV, né? Famoso rei aí por suas ostentações, etc. E tem a ver com perucas, olha só, né? As perucas, elas são usadas desde a antiguidade pra cobrir a mente brilhante de alguns e acabar com o ponto de referência de outros, né? Porque a galera que tem uma falta de cabelo acaba sendo referência realmente, né? O objeto de muito bullying, mas tudo bem, né, Vinícius? Não pode fazer bullying com careca. Há registros de que os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, assírios e persas, também usavam muito as perucas. Por que eles usavam muito perucas? Porque tinham um surto muito grande de piolhos. Então, era uma forma deles não terem essa preocupação com esses parasitas. Eles, então, raspavam toda a cabeça e acabavam usando as perucas. É lógico que tinham pessoas que não usavam, tá? Mas muitas pessoas, especialmente os mais ricos, que podiam comprar as perucas, então, usavam. Era uma moda, né? Exatamente. O pessoal conseguia a moda, que estava antenado ali. Acabou realmente se tornando uma moda, porque era um símbolo de riqueza, né? Acabava sendo ali um símbolo do status social também. Até os gregos e romanos, como ninguém mais, ninguém menos do que Júlio César, também usava peruca, tem relatos disso aí. Com a queda dos cabelos em 476 d.C., ou melhor, com a queda do Império Romano do Ocidente, olha as piadinhas do nosso roteirista aqui. As perucas, então, saíram de moda aí da antiguidade. Daí, nesse vai e vem de moda, no século XVIII, que as cabeleiras alcançaram o auge da popularidade e, como quase todo tipo de moda, não vamos aqui generalizar, não é mesmo? Tem as duas vertentes mais extravagantes. Sempre tem aqueles conceitos que aparecem nas passarelas, mas que jamais vão aparecer no nosso dia a dia porque as pessoas realmente não estivessem daquele jeito. É, eu fico imaginando aqui os diferentes níveis sociais. Por exemplo, aquela pessoa que é super rica tem lá o cabelo com fios humanos implantados, não sei o quê, posturados com seda de ouro e qualquer outra coisa parecida ali, pulverizados com tinta de marte, sei lá, uns negócios completamente extravagantes. Mas talvez aqueles, Zé, coitado, que mora num lugar onde não tem nem água encanada, não sabe, malemar tem a própria pele do corpo, esse ele ia fazer peruca de quê? Não sei, cabelo de milho? É, não, sem condições, né? Acabava sofrendo com piolho, com pulga, aí a gente tem peste bubônica, né? E se proliferou muito e matou a galera da periferia, porque... Claro que a gente exagera aqui nos exemplos, né? Mas você devia ver, com certeza, o status da pessoa, assim como a gente vê pelas roupas de hoje, servia pelas perucas daquela época. É, nessa época aí, as perucas, elas eram feitas de cabelos costurados em gorros, tinham cachos que caíam até o meio das costas, do peito, eram super pesadas, quentes, desconfortáveis, e realmente, né, só aqueles mais ricos e vaidosos acabavam usando. Tem uma declaração interessante aqui, do Samuel Pepes, ele fez essa declaração em 1667, ele falou o seguinte, Pois é, adiantava muita coisa, né? Já arrapava o cabelo, colocar a peruca pra se livrar do piolho, vai pegar já uma cheia de lendas, nossa, que dojo. Mas olha só, continua outro relato, esse de 1665. Levantei-me e vesti meu traje de seda colorida, muito fino, e minha peruca nova, comprada já há muito tempo, mas que não ousara usar ainda, porque a peste estava em Westminster quando a comprei. E é um mistério qual será a moda após a peste em relação às perucas, pois ninguém ousará comprar quaisquer cabelos, temendo a infecção, já que foram cortados das cabeças de pessoas mortas pela praga. Pesado, né? Essa praga era o que? A peste bubônica? É, 1665, era a peste bubônica. Já era, acho que, a segunda onda lá da peste negra, né, que eles chamaram. Já pensou? Que pesado. Eles pegavam o cabelo das pessoas que morriam, né? É, é barato, né, se você for olhar por um lado. Morreu de peste, vamos pegar o cabelo e vamos fazer peruca pra classes ricas. Você vê, né, como a gente vive na melhor época. Mesmo tendo os problemas que a gente tem, era bem insalubre viver na idade média, né, no século 16, 17, complicado. Eu não sei realmente como é que eles tinham coragem de utilizar esse tipo de produto. Peruca feita de cabelo de pessoa morta por peste ainda. Altamente contagiosa. Pode ser que eles compravam e talvez nem sabiam também, né, mas... Bom, esse pelo menos o escritor sabia. Sabia, é. E conheceu ali. Bom, chegamos então no reinado do rei Sol, Luiz XIV, da França. O mais vaidoso e extravagante que poderia surgir na face desse planeta. Esse é o cidadão que ele muda a corte francesa da suja e pobre e miserável Paris, da época, porque ele quer distância da ralé. E ele vai pro seu castelo em Versailles, mais ou menos ali 17 quilômetros de distância de Paris. Mas na época o suficiente pra manter a sua corte luxuosa, longe das mazelas da sociedade. A famosa bolha, né? É, e ali ele ostentava todo o luxo que ele podia, toda a sua nobreza superior. E ficava lá com seu narizinho empinado, deixando o reino cair ao fundo do poço e mais um pouco ainda. De todos os tipos de luxos, de joias, de roupas, de animais e de jardins e quartos, espelhos e tudo mais, claro que as perucas entraram na onda também. E não só cabelo, começou a incluir apliques, joias, penas raras, artefatos, alguns bem curiosos. Temos também o relato de um escritor, eu vou aqui gastar todo o meu francês rebuscado, Paul Lacroix. Ele diz o seguinte, no mês de abril, a duquesa de Chartres, filha do duque de... A duquesa de Chartres, filha do duque P, apareceu na ópera com seu cabelo enfeitado com um coque sentimental. Olha as palavras que ele utiliza. Sobre o qual estava representado o seu filho mais velho, o duque de B, nos braços da sua ama. Além disso, um papagaio bicando uma cereja, um negrinho e as iniciais feitas de cabelo das cabeças do duque de Orleans, de Chartres e de Pentrever, ou sei lá, de peito. Tinha no cabelo os apliques com os desenhos, com as coisas que estavam ali, estava representado. Então tinha ali, não sei, o formato ou alguma coisa que representasse o filho nos braços da ama. Então eu imagino que o filho devia ser de peito, talvez de cola ainda. Um papagaio bicando uma cereja, um negrinho, talvez seja o que eles usavam como escravos ou servos, e as iniciais da pessoa, feita com cabelo de pelo menos três pessoas diferentes, três nobres diferentes. Tem outro relato de uma festa que foi feita, agora já um pouquinho avançando um pouco no tempo, por ocasião da famosa vitória da fragata francesa Belle Paul sobre o HMS Aretuza, da Maria Real Britânica, em 1778. Então é uma história muito bacana, que vale a pena você conferir ali. Como nós não temos um podcast de história de ciência, e falamos de perucas, né? Mas enfim, nós não vamos comentar sobre essa batalha. Mas foi uma vitória famosa que a França teve sobre a Inglaterra. Para comemorar, as mulheres da corte exibiram sobre suas cabeças um modelo de peruca de navio, com toda a vela, quando a gente fala toda a vela, quer dizer, todas as velas infladas ali, com todos os seus 26 canhões disparando. Para quem assistiu aí um certo seriado que chora as pitangas de ódio contra determinada pessoa, ah, se a Rochelle disse isso, pega aí a referência a quem assistiu esse episódio. Imagina só o cabelo penteado que tinha lá. É claro que não podemos dizer que esse foi o único motivo, vamos ter que ser sinceros aqui. Mas numa época de tanto luxo da corte francesa, contrastando com tanta miséria e pobreza do povo, de maneira geral, mais alguns anos ali, passou o Luís XV, chegou no Luís XVI, vocês lembram o que aconteceu, né? Revolução Francesa, guilhotina e o povo tomando a força, o que só a corte luxuosa tinha, né? Então, provavelmente, foi um dos exageros extravagantes que a corte francesa tinha e que se afastou cada vez mais da realidade do povo, né? Então, o povo tomou as rédeas ali mais pra frente, né? As falhas dessa invenção desastrosa, além dessas várias consequências imprevistas, com certeza desperdício de muito dinheiro e irritação de muita gente. Então, deixa eu só entender aqui, o autor do livro classificou essa invenção como uma das piores, porque era uma forma de causar uma segregação econômica entre as pessoas mais ricas e mais pobres, era uma forma de... Econômica, social... É, de classe social e etc. Só que, assim, pensando, foi uma invenção ruim naquele momento, porque hoje a peruca tem sua utilidade também, né? Se a gente pensar aí nas pessoas, por exemplo, que fazem tratamento de câncer, tem mulheres que fazem quimioterapia e usam peruca, crianças que acabam usando peruca, né? Eu já cortei meu cabelo e já doei pra lugares que fazem peruca com cabelo de verdade. Então, tem gente, tem homens aí que são carecas e que também acabam usando peruca. É uma nova... É um novo olhar sobre as perucas lá na Idades Modernas, já, né? Talvez alguns fatos curiosos aí que você não conhecia ainda, passou a conhecer agora nesse momento. É, com certeza. E aí fica o aprendizado, né? Se você quer lançar uma nova moda, ser extravagante, preste atenção em que momento da história você tá, se você não vai gastar dinheiro à toa e irritar as pessoas que podem tirar você do teu conforto. Mas vamos, então, agora voltar pra algo um pouco mais relacionado à ciência em si e falar da nossa terceira pior invenção, que é a ferrovia atmosférica. É um belo exemplo de uma ideia brilhante, mas muito avançada pra época, né? Acho que não tinha tecnologia suficiente pra fazer a ideia funcionar naquele momento. Então, a gente sabe que a máquina, a vapor, a locomotiva representaram uma grande revolução, né? Naquele momento pra transporte de pessoas, de matéria-prima, etc. Que foi, sem igual nessa hora da humanidade. Sem dúvida, encabeça a lista de grandes invenções pra muitos especialistas. Mas também existem muitos problemas, né? Especialmente se a gente pensar lá na primeira revolução industrial, com a questão da eliminação da queima, né? De combustível fóssil, especialmente o carvão, naquele momento que foi muito explorado. Então, causa poluição do ar, risco de incêndios causados pelas fagulhas dos trens, né? E, pelo menos no início, teve uma dificuldade muito grande em levar grandes cargas por caminhos que eram íngremes, né? Então, imagina, tinha que vir muito no impulso, né? De uma velocidade muito grande pra passar por determinados lugares. Mas, na primeira metade do século XIX, aconteceu, especialmente na Inglaterra, a era de ouro das ferrovias e das locomotivas a vapor. Depois que isso foi exportado pra outros países, especialmente nos Estados Unidos, né? E foi chegando pra outros lugares. Até hoje, a gente conhece bem essa história, Mas, só titulei de curiosidade, a gente quase não sabe que, por pouco, não teve uma alternativa mais eficiente e menos poluente, envolvendo uma ideia brilhante, genial, muito à frente do seu tempo, a ferrovia atmosférica de Isambard Kingdom, Brunel. Ele nasceu em 1806 e morreu em 1859. Super jovem, né? Por sinal. Viveu ali 53 anos só, morreu bem jovem. E vocês devem estar se perguntando, agora mudou? As melhores invenções? Na verdade, se tornou uma das piores invenções, porque não foi feito pra época, né? Talvez se o Brunel tivesse vivido ali algumas décadas, não sei se talvez um século mais pra frente, porque ele foi muito limitado pelas condições tecnológicas da época, mas o Brunel era inteligentíssimo. Inclusive, ele foi um dos principais responsáveis por essa era de ouro das ferrovias. Ele foi um engenheiro muito top da época, proeminente, foi inventor de várias coisas. E quando a gente fala de inventor, na época em que estava surgindo uma tecnologia como a ferrovia, como o trem, a máquina a vapor, não é simplesmente o inventor de uma coisa. Ah, inventou o trem. Pá, o legal. Ele inventou o trem pra poder o trem funcionar. Ele tinha que ter o trilho, ele tinha que ter o material específico do trilho, das peças, os parafusos, os conectores, toda a máquina a vapor. É todo um conjunto de coisas pra você inventar. Como se a gente pensasse na invenção, talvez, ali, de um automóvel. Você tem que inventar não simplesmente o automóvel. A gente, às vezes, limita nosso cérebro quando a gente pensa nisso. Eu vou deixar aqui um exercício pra você. Vamos começar pensando nesse automóvel. Você vai inventar o automóvel, você tem que inventar o volante, você tem que inventar o que conecta o volante ao equipamento que vai mexer as rodas. Você tem que inventar os faróis, você tem que inventar a parte elétrica que tem os faróis da bateria, você tem que inventar... Enfim, faz o exercício mental em todas as peças do carro. Porque tudo isso tem que ser inventado pra você poder conectar ali, pra a coisa poder funcionar. É um sistema irredutivelmente complexo, né, Vinícius? Olha só que chique. Vamos puxar aí a sardinha pra complexidade do tipo. Não deixa de ser. Talvez algumas coisas no automóvel moderno a gente consiga reduzir. Mas a gente não vai conseguir reduzir tanto, né? Chega no limite. Você tem que ter todas essas peças funcionando. Então o inventor tem que pensar no macro, na coisa toda funcionando, mas em como ele conecta várias coisinhas pequenas pra que aquilo possa funcionar. E esse era o Brunel. Esse era o cara que pensava em todos esses pequenos detalhes. A gente mencionou, eu tô lembrando agora de um episódio que a gente fez, e vou deixar aqui mais um merchan sobre a treta entre o Tesla e o... Ah, como é que é o nome do cara? O Edson. Vai ter um card aqui no vídeo do... Isso. Vai ter ali o Edson e o Tesla. Eles fizeram uma treta lá. O Edson era um cara que teve milhares de patentes. Mas a gente pensa, nossa, quanta coisa ele fez. Mas era uma patente pra lâmpada, uma patente pro soquete, uma patente pro fio, uma patente pra... Então, assim, você consegue entender como é que ele fazia tantas coisas. O Edson seria outro, outra mente brilhante, assim, pra pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E o Brunel, ele começou a perceber... Isso que a Mauro mencionou agora há pouco, as locomotivas, pelo menos ali naquela época, eram extremamente poluidoras. Sim, existia consciência ambiental naquela época. É que não tinha muita alternativa, né? Mas existia, eles pensavam alternativas pra isso. Era uma máquina que tinha dificuldades pra puxar muita carga em subidas antes deles desenvolverem mais tecnologias. Enfim, tava facilitando a vida, mas podia facilitar mais. Então, ele pensou numa outra opção. Num trem padrão, tinha lá os vários vagões e uma locomotiva puxando, né? Essa locomotiva é onde tinha a máquina a vapor, tava o maquinista e tudo mais. Ele puxava os outros, produzia energia e puxava os vagões. Brunel, ele pensou em algo diferente. Vamos usar o motor a vapor, sim. Então, era poluente, né? A tecnologia dele, só que menos. Ele pensou assim, vamos usar essa máquina a vapor em algumas estações fixas, com distâncias ali de 3, 4 até 5 quilômetros. Então, tinha que ter uma estação relativamente próxima da outra. Vamos tentar entender agora os próximos termos. Eu vou tentar ir mais ou menos devagar. Você tem um tubo pneumático de metal à prova de ar. Pneumático, você lembra do... Pneu do teu carro, ele chama pneu por causa de pneumático, porque tem ar, o ar que vai movimentar aquilo ali, o tubo pneumático, que passa ar. Só que ele tem que ser a prova de ar, porque ele não vai trocar ar com o espaço de fora. Então, por dentro do tubo e por fora, não troca ar. Por isso que ele fala que é a prova de ar. Instalado entre os trilhos. Então, ali no meio dos trilhos, imagina um tubo. Por esse tubo, tava passando o ar. Mas ali ia ter um suco cortado na superfície, na parte de cima ali daquele tubo, e aí você encaixava uma espécie de pistão que você ligava ao trem. Agora, tenta entender a mecânica da coisa. Com essa máquina a vapor, ele utilizava a força produzida pra bombear ar fora do tubo, na frente do trem. E você deve saber que se eu tiro o ar de um lugar, eu posso deixar com vácuo, né? Ali vai causar uma diferença de pressão. E esse ar, ao mesmo tempo que eu tiro ele na parte da frente, eu injeto de novo, no mesmo tubo, atrás do trem. Então, eu vou ter uma pressão maior atrás do trem, e uma pressão menor na frente do trem. Resultado, o trem vai ser empurrado pra frente por essa força do ar pneumático. Essa diferença de pressão que vai empurrando o trem. Gente, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, gente, o cara é genial. Como é que o cara lá em 1800 e pouquinho, ele já tava pensando nesse tipo de coisa. Olha só a mente do cara como ele tava avançado. E aqui você começa a entender por que do nome atmosférico, né? Não é porque ele voa, mas é porque o ar é utilizado. É porque a impressão é que ele queria que o trem voasse, né? É, talvez você tenha pensado isso. Nossa, um trem que voa. Foi o que eu pensei a primeira vez que eu li a Marchette, o título, né? Trem atmosférico, será que ele voa? Como é que é isso? Não é que ele voa. Não é pra atmosfera, pra estratosfera, sei lá. É porque ele usa o ar. Retira o ar. Ele usa o motor a vapor pra gerar força. Essa força, ele tira o ar, faz uma sucção lá, tira o ar na frente do trem e injeta de novo, bombeia atrás. Essa diferença de pressão empurra o trem pra frente. Ele é movimentado pelo ar. Olha só que genial isso. Se fosse comparar com os trens que existiam na época, esses trens atmosféricos eram mais silenciosos, mais limpos, tinha mais potência pra poder subir em terrenos íngres, e com certeza também ali mais rápidos. Quer dizer, tudo melhor. O custo em torno do dobro. Então, tinha um custo de instalação ali duas vezes maior do que o custo de uma ferrovia tradicional. Mas isso em questão de pouco tempo, você poderia cobrir esse valor. Então, era extremamente vantajoso. Tem um relato de um projeto que foi instalado por Brunel. Ele levaria, teoricamente, os trens a uma velocidade de 112 km por hora. Na prática, ele acabou pensando em 64 km por hora. O que, ainda assim, pra tecnologia da época, era bastante. Teve outros projetos que foram instalados na Inglaterra, na Irlanda, na França, até nos Estados Unidos. Teve um metrô experimental que foi construído sob a Broadway, em 870, em Nova York. E teve um projeto de trem elevado, sustentado por pilares e tal. Também pra Nova York, só que esse nunca saiu do papel. Pode mandar ver a tua parte. Ah, tá. Essa parte você já falou, né? É que eu acabei antecipando. Bom, os problemas vieram com dificuldades financeiras e técnicas, como o Vinícius já explicou aqui, né? Uma ferramenta... Você também já falou essa parte. Tá, mas eu vou falar... É só dar aquela relembrada, sim. Bom, como o Vinícius mencionou, haviam, então, problemas e dificuldades técnicas relacionados a esse projeto, né? Esse projeto, pra colocar em execução, era muito caro. Mas o problema maior mesmo foi o material. Não tinha plástico, nem borracha naquela época. Como que os tubos, eles seriam vedados pra permanecer a prova de ar? Ou seja, como que poderia evitar a troca de ar entre o que tava dentro do tubo e o ambiente, né? Como que você, então, iria manter esse vácuo? E eles tiveram uma solução. Tiras de couro. E as vaquinhas choram, né? Mas era o que tinha. Os jornais londrinos estamparam a manchete Brunel Quilute. Brunel, né? Brunel. Brunel Quilute, né? Mas, então, vamos ver o que aconteceu. As linhas, elas eram construídas próximo à costa e a névoa salina, assim como acontece aqui em Galápagos, danificavam as abas de couro que tinham que ser constantemente lubrificadas com o sebo pra permanecerem flexíveis. Isso pra você que não sabe o que é sebo é basicamente gordura de origem animal, apesar da mão de obra. Também não tinha óleos lubrificantes, né? Não tinha todo esse material. Exatamente. A gente sabe que tudo isso basicamente vem do petróleo, né? Então, naquela época não tinha essa exploração e a tecnologia pra extrair essas coisas. Apesar, assim, da mão de obra necessária, né? Funcionários, artífices, né? Que tinham que estar em cada trem, o sebo, ele mantinha o couro em ordem. Mas, como era gordura, acabava atraindo animais como ratos, camundongos, que acabavam devorando as tiras de couro. Sem falar no xol, chuva, xol, chuva. Xol. Xol, chuva, cheada. Xol, chuva, cheada. Sol, chuva, cheada. Enfim, tudo isso acabava contribuindo pra aumentar o problema. Além de complicar a vida de quem fala português ali, ainda danificava as tiras de couro. Todo o sistema sofria de vazamentos, que acabavam também provocando atrauses e panes. Aquele serviço que foi iniciado em 1847 e foi abandonado apenas um ano depois e acabou causando um prejuízo de meio milhão de libras, o que na época era muito, muito grande. E mesmo outras iniciativas posteriores, como a gente já mencionou, não tiveram sucesso. E aí a invenção foi abandonada, né? Então, naquele momento, perdeu uma opção, uma oportunidade de melhorar o transporte, que não poluiria tanto, porque realmente não havia tecnologia e nem materiais ali disponíveis pra fazer a ideia funcionar e acabou sendo um fracasso comercial. Eu vou procurar aqui quanto tá a cotação dessas libras aí e aí depois que a gente, falando aqui os próximos, eu vou falar pra vocês qual seria a equivalência. Com certeza, devia ser muita coisa. É questão de fortunas, né? Mas vamos pro próximo, então. A gente começa a perceber que pessoas se aproveitando da ingenuidade de outras não é novidade nenhuma. E aí um cidadão chamado William Hadam, no final do século XIX, ele criou o famoso matador de micróbios. Milagroso. Já ouviu uma história parecida, né? Sim. A gente fala de outro tipo de revolução agora, né? Não mais industrial, não necessariamente industrial, mas científica, que foi a descoberta da existência dos micro-organismos. Foi uma revolução na saúde. Na área da saúde, você divide antes dos micro-organismos e depois... Aliás, antes de se conhecerem os micro-organismos e depois de se conhecerem os micro-organismos. Foram descobertos, finalmente, causadores das doenças, que na época eram completamente mortais ou seríssimas. causavam inúmeras mortes, como febre de tifoide, cólera, varíola, sífilis, que hoje a gente tem tratamento e cura para muitas delas. Algumas com a varíola a gente já considera até erradicada, né? Graças a esse conhecimento dos micro-organismos. Abriu portas para compreender como vencer essas doenças, quais as ações que a gente tem para poder vencer essas doenças, desde higiene adequada, saneamento básico, até os antibióticos e as vacinas, como eu mencionei no começo. E hoje a gente não se preocupa mais com essas doenças em particular, ou pelo menos, né? Quase isso. A gente tem outras doenças piores para se preocupar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, também abriu porta para que aqueles supostos remédios milagrosos surgissem por todo lugar, prometendo resolver todos os problemas relacionados aos germes, oferecendo uma cura mágica e fácil para todas as doenças causadas contra os micro-organismos, claro, por um precinho bem camarada para o seu inventor, né? Só que, na melhor das hipóteses, era totalmente ineficaz. E, na pior, altamente venenosos, né? Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece hoje em dia. Ninguém fica aí prometendo cura milagrosa para doenças causadas por micro-organismos, utilizando remédios que não têm eficácia comprovada. Ninguém mais faz isso em lugar nenhum. Mas, ok. Antes desses conhecimentos revolucionários, as pessoas, elas costumavam recorrer a conhecimentos mágicos, mitológicos. Seja dependendo da cultura, né? Druidas, curadeiros, qualquer outro nome que era dado para essas pessoas que faziam esse tipo de coisa. Algum tipo de medicamento, de poções mágicas, fitoterápicos. Na época, acho que tinha nomes como boticário, farmacêutico, também surgiu algo parecido com isso, alquimistas. Enfim, claro que muitos desses nomes hoje já não têm essa conotação, né? Já têm um significado diferente, até positivo. Só que hoje, esse povo utiliza o rigor científico para desenvolver suas fórmulas. Na época, não. Era simplesmente baseado na cultura popular oral e em tentativa de erro. Alguns simplesmente se resumiam a limpar o sangue, purificar o ar ou balancear os líquidos corporais. Tinha uma teoria de que a gente possuía quatro líquidos corporais, que eram chamados de humores. Humores, humor, além de ser algo que pode ser legal, e alegre ou triste, não. É outro tipo de humor. Humor significa líquido. Se você estuda o olho humano, por exemplo, você vê que tem um espaço que é preenchido pelo humor vítreo, outro que é o humor aquoso. São líquidos. Então, esse nome já existia. Eram quatro humores. A bile negra, a bile amarela, o fleuma, o afleuma e o sangue. O pessoal não tinha conhecimento de anatomia, fisiologia, nenhum, pelo jeito. Mas a ideia era de que se esses fluidos estivessem desequilibrados, é isso que causaria o surgimento de alguma doença. E poderia levar até a morte. Então, tem que equilibrar isso também. Seja com sanguessuga, seja fazendo corte, seja fazendo, sei lá, feitiços, palavras mágicas, sei lá, palavrórios enganosos. E pronto. Curou a pessoa. Adivinhações, aquela ideia de que algumas plantas... Gente, eu acho que eu vou criar confusão com alguém aqui hoje, porque eu vejo essa ideia sendo propagada ainda hoje. Ah, aquela planta tem o formato de um órgão. Então, ele faz bem para aquele órgão. Já viu essa história? Ah, o feijão tem o formato do rim. Então, ele faz bem para o rim. A castanha faz... A nossa tem o formato do cérebro. Então, faz bem para o cérebro. Ah, não sei o que tem o formato de não sei o que. Faz bem para o que não sei o que. Eu não digo que faça bem. Tanto o feijão como a castanha faz bem para o teu corpo. Mas não é pelo formato, né? Não é pelo formato. E não vai fazer bem só para aquilo, né? Não dá para levar esse tipo de coisa a sério. Mas era utilizado muito isso naquela época. É, como a gente fala sempre aqui, né? Não dá para a gente comparar o tipo de conhecimento que a gente tem hoje. Existiam muitas crendices, realmente, porque informação científica, que, enfim, não existia acessível para todo mundo. Mas só antes da gente continuar, Vinícius, se eu achei aqui, uma libra lá no século XIX valia por volta aí de 4,4 milhões de dólares. Não, 4,4 dólares. Então, meio milhão de libras seria aí por volta de 2 milhões e meio de dólares. Por aí. Um baita prejuízo para quem tentou fazer um meio de transporte não poluente. Exatamente. Bom, enfim, né? Mas vamos continuar aqui. Continuando o que o Vinícius estava falando sobre os semédios, esses primeiros semédios foram patenteados, eles foram chamados assim porque eles receberam cartas patentes, ou seja, era o endosso da coroa britânica com o direito de usar by royal appointment. É uma indicação real. Tipo assim, se a rainha está recomendando ou se o rei está recomendando é porque é confiável. Então, como se fosse uma garantia. Às vezes, feito por médicos, às vezes por comerciantes sem nenhuma formação médica, já que na época a medicina não era muito diferente de magia. Os semédios se mantinham populares devido à ineficiência médica e ao poder de propaganda. Ou seja, às vezes o marketing era tão bom que fazia as pessoas acreditarem que funcionava mesmo sem ter essa eficácia. Também a gente vê uma semelhança bem grande com o que acontece hoje, mas não queremos arrumar treta com ninguém. E, então, essa teoria dos germes na década de 1870 trouxe um novo apelo de vendas a esses talentórios marqueteiros. Por quê? As pessoas estavam começando a usar o microscópio para estudar esses micro-organismos, e foram descobrindo, especialmente com os trabalhos de Pastê, que esses micro-organismos eram responsáveis pela causa de muitas doenças. Um exemplo de remédio patenteado foi a solução de Fowler, criada por um certo doutor Fowler Stafford em 1786, que dizia ser um tônico geral, tipo assim, era algo geral, e prescrito para doenças como malária e sífilis. Na prática, além de combater zero doenças, ainda podia causar envenenamento em altas doses, já que tinha um ingrediente ativo, que é o arsênito de potássio, todo mundo já ouviu falar de um arsênico, que era uma... Desculpa. Inofensivo, né? É. Era o arsênito de potássio, que era uma variante do arsênico, que era um famoso muito veneno, famoso veneno, que normalmente aparece aí nos filmes e nas séries quando tem alguém querendo envenenar a outra pessoa. Esse componente, gente, está associado também a câncer, como o da pele e da bexiga. Mas no final do século XIX, outro vendedor bem-sucedido foi o William Radham. Médico? Imagina. Pra quê? Jardineiro. Ele raciocinou que só... Olha só as ideias, né? Ele raciocinou o seguinte. Que só tinha uma doença no mundo, portanto, se só tinha uma doença, só tinha uma cura. Mesmo que esses sintomas eles fossem muito variados de caso pra caso. Então, olha só que gênio. Se ele achasse a substância que atacasse esse único germe causador dessa doença, ele iria eliminá-la. Assim também como funciona com os herbicidas das ervas daninhas, né? Ele fez uma coisa chamada de extrapolação. Ou seja, se eu uso um remédio... Ele fez uma coisa chamada viagem, né? É, também. Ele tem que entender muito de ervas, né? Talvez alguma erva tenha ajudado ele a fazer uma viagem doida e os raciocinam assim. Se eu uso esse veneno pra matar as ervas daninhas do jardim que eu limpo, deve ser a mesma coisa com doenças. Por que não, né? Por que seria diferente com as pessoas das plantas? E aí, ele falava o seguinte, olha só, as ideias do senhor. Eu tratava todos os meus pacientes com o mesmo remédio. assim como no meu jardim, eu tratava todas as ervas daninhas igualmente. Existem infinitas variedades de ervas daninhas, grande número delas me sendo familiares pelo nome, mas isso não me faria parar pra refletir sobre seu extermínio ou método de efetuá-lo. O que importa o nome científico de uma erva daninha? Contanto que ela seja uma erva daninha. A mesma questão se dá com as doenças no corpo humano. A gente não deve perder tempo e pôr em risco a saúde do paciente lidando com sintomas específicos, né? Vamos remover a causa que a pessoa vai ficar bem. Olha que raciocínio bom, hein? Não, gênio, né? Por isso que é uma das piores invenções da humanidade. Pra que sete anos de faculdade de medicina se só tem uma doença? Pra que tratar sintoma? Pra que se importar e identificar qual que é a causa da doença, né? Só cria uma coisa lá e vamos chamar de milagroso e pronto. Vamos sarar todo mundo. Que viagem. Bom, o Radam ele começou a chamar esse remédio milagroso de matador de micróbios e ele fazia propaganda. Ele falava assim o matador de micróbios é o único princípio antisséptico conhecido que destruirá os germes da doença no sangue sem prejudicar os tecidos. Olha só que legal. Sem efeito colateral. Tinha outra propaganda que ele falava agora não só do matador, né? Um cálice de vinho após as refeições e na hora de dormir prevenirá e curará a doença destruída das bactérias. A vida orgânica que causa fermentação e deterioração do sangue dos tecidos e dos órgãos vitais. Não podia deixar de ter a frase tudo isso ao preço módico de 3 dólares no galão ou 1,99 dólar a garrafa. Promoção! Promoção! Pague duas e leve só duas também. Você tinha já o primeiro marqueteiro da história aí. Black Friday chegando, vamos pensar em comprar um matador de micróbios aí que elimina a covid, elimina a dengue, elimina a AIDS, elimina o olho gordo, arruma a unha encravada, resolve todo tipo de problema, porque é tudo uma doença só. Olha só que absurdo. Bom, dá uma olhada na lista de doenças que o próprio Radan afirmava poder curar com esse milagroso matador de micróbios. câncer, sífilis, febre amarela, lepra, varíola, constipação, asma, dor de cabeça. A gente já começa a ficar, sei lá, a minha cabeça tá começando a doer, só de ver que são coisas tão diferentes. Hoje a gente tem esse conhecimento, né? E o cara simplesmente coloca tudo no mesmo frasco. Nevralgias, cachumba, laringite, sarampo, coqueluche, verme, difteria, amidalite, tuberculose, dispepsia. Eu fui pesquisar o que é dispepsia, caso você não saiba, igual eu não sabia até semana passada. É o desconforto abdominal e digestão. Além disso, gastrite e toda doença aplicada interna ou externamente. Eu acho que ele podia tirar toda essa lista e já escrever desde o começo, toda doença aplicada interna ou externamente, né? Pra que gastar tinta no papel, né? E o Radan, ele recebia críticas dos médicos, lógico. E aí ele retrucava, retrucava as críticas do médico. Ele dizia o seguinte, abre aspas, diagnosticar doenças é simplesmente ofuscar o público. Mas os médicos não ousam reconhecer isso, pois se eu fizesse, seu trabalho glorioso se desfaria. Seu serviço não seria mais necessário. Fecha aspas. É discurso sensacionalista e conspiracionista que a gente está acostumado a ver até por aí hoje em dia. Infelizmente. É aquela coisa do tipo, não, o médico não sabe nada, o cientista não sabe nada, eles têm que manter o status deles, por isso eles inventam essas coisas aí que ninguém entende. As indústrias farmacêuticas só querem lucrar com as doenças do povo. Eu ouvi tanto isso já. Eles criam um remédio pra fazer uma doença pra depois criar outro remédio pra combater. Eles só querem lucrar. É igual a história da vacina no Brasil. Não, vacina só serve pra dar dinheiro pro povo. Aí você vê quem produz vacina no Brasil. A Butantan, a Fiocruz, que são públicas e que não tem lucro, não visam lucro. E aí você já corta o argumento aí desses inergúminos. Aquela tipo de conversa, o governo quer reduzir a população de idosos, vamos jogar uma doença na mata velho. Eles querem colocar um chip em você pra controlar sua mente. Tem coisa magnética na vacina, você grudar alguma coisa assim vai ficar presa no teu braço porque você tem a vacina e nisso ali tem um chip que a... como é que é o nome do cidadão lá? A Microsoft. O Bill Gates vai poder rastrear utilizando a tecnologia 5G e Wi-Fi. 6, é isso? Eu não sei mais o quê. 5G, você não sabia que tem o magnético aí que gruda as moedas em quem toma vacina? Eu fico sem reação quando eu ouço uma coisa dessa. Tipo, vai tomar banho, rapaz. E tenta fazer de novo. Aqui é você usar drogas. Tem pessoal e gordura no corpo. É só você falar uns negócios desses que você já tá viajando muito. Tem absolutamente nada, nada, nenhuma letra que se aproveita num discurso desse. Mas tá, né? Engana muita gente que não conhece. Aí que tá o problema. Nem todo mundo, tem o conhecimento ou tá preparado pra enfrentar esse tipo de notícia, né? Tem algumas notícias que a gente ouve e a gente já consegue matar na hora a charada. Pô, o cara tá querendo enganar. Isso é chamado de charlatanismo, né? Exatamente. Charlatanismo. O mais clássico de todos. Mas, enfim, no auge dessa popularidade, dá uma olhada. O matador de micróbios, ele foi produzido em 17 fábricas ao redor do mundo. O que que é seu? Até, finalmente, em 1912, o governo federal, ele ordenou a análise desse suposto medicamento. Você vê como é que a gente tinha controle do que era colocado naquele medicamento. E sabe o que que era? 99,38%. E tinha alguns vestígios de ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, que é uma variação do ácido clorídrico, e um borrifo de vinho tinto pra dar um pouquinho de gosto e um pouquinho de cor. Placebão. Com uma corzinha lá de vinho e ácido sulfúrico e clorídrico, que são extremamente perigosos. E é isso que o povo tomava. Ah, pode ser que alguém ficasse bom. Placebo, né? Puramente. O sistema imunológico, né? E aí, se alguém se alguém passava mal, fosse reclamar, ele falasse assim, não, é porque você não usou direito. Ah, lógico. Então, é lógico que esse tipo de invenção não funcionou na prática. E mais, ainda impediu que pacientes buscassem uma ajuda médica apropriada e outros tantos sofressem ainda mais por conta de usar o produto de um charlatanismo sem igual. Impressionante uma coisa dessa. Outra invenção que a gente vai falar agora pode parecer, assim, não tão ruim, mas a gente vê as consequências, né? Do uso desenfreado do plástico, que é o famoso polietileno. Talvez você não consiga, não consiga, não consiga. É linguagem neutra? Não, vamos acabar com isso aí. É, eu tô insistindo, né? Vamos usar uma substância imatadora de linguagem neutra pra acabar com isso aí, não conseguir. Olha lá, isso daí, vamos cancelar você. É. Talvez você não consiga imaginar a sua vida sem plástico. É, aqui em Galápagos eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida, porque, e tô vivendo de boa, até me incomodo às vezes, mas... Mas não é pela falta de plástico, né? Você tem coisa de plástico aí. É, não é pela falta, mas sim pelo controle na hora de usar, porque quando você compra, você vai ter que descartar, né? E o plástico, a gente sabe hoje que é usado principalmente pra embalagens, né? Se você olhar em volta aí, você com certeza vai achar muitos objetos, se não todos, que tem plástico na sua composição, né? Se eu fizer esse tipo de exercício aqui, vamos pensar, tem a garrafinha aqui, ó, da Tupperware, Tupperware patrocina nós. Caneta. Tem plástico no mouse, eu tenho plástico na espiral do meu calendário aqui, caixa, patrocina nós. Vai que alguém patrocina, né? Caneta. Tem plástico no pendrive, no conector do mouse, que é o Bluetooth. Onde é que eu tenho plástico aqui? O carregador do celular, o carregador... O fio que tá aí atrás na parede do seu quarto? Ali no fio, no fio tem plástico. No espelhinho da tomada também, tem um ar-condicionado aqui que eu não uso, mas a interface dele, vamos dizer, se eu posso usar essa palavra, é de plástico. Os puxadores do armário são de plástico. Tá bom, já entendemos. Tem plástico na trava da janela, tem plástico nas minhas caixas organizadoras, na minha mochila, no cíper, tem plástico no ventilador, tem uma lanterinha aqui, um chaveirinho. Já deu, de plástico já entendeu. Vamos continuar, então. A gente sabe assim, que basicamente a realidade é que sem plástico a gente teria um mundo bem diferente como nós conhecemos hoje, né? A gente voltaria aí num tempo tão, tão distante como a Idade Média, por exemplo, ou no tempo do Shrek, né? Mas todo mundo sabe que o plástico, ou deveria saber pelo menos que o plástico, ele vem do petróleo, certo? Também não deve ser novidade pra você que existem vários tipos de plástico, né? Tem aqueles que são mais ou menos densos e eles são preparados pra diversos usos. A maioria, ela foi inventada no período entre as duas guerras mundiais, mas ele se popularizou bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Como eles são relativamente fáceis de fabricar, né? É um processo industrialmente simples, apesar da gente não saber como faz, a gente sabe que é um processo simples, ele é considerado um material descartável e é aqui que mora o problema são os resíduos, porque são milhões de toneladas de plástico produzidos todos os anos que vão parar no lixo. Onde que a gente descarta esse material? E aí a gente lembra dos animais que acabam sofrendo no ambiente, porque acabam confundindo o plástico com comida e a gente ainda, além do problema do plástico que a gente consegue ver, tem o problema do microplástico, né? Que acaba sendo absorvido pelo corpo e pode parar nos nossos órgãos. Tem um departamento de patologia lá da USP, onde eu fiz o doutorado, tinha um pessoal que fazia pesquisa com necrópsia e eles conseguiram achar o microplástico no pulmão de uma pessoa. Então, é um, assim, é bem sério, né? Quando a gente fala sobre reutilizar, sobre reciclar, a gente não está falando porque é coxata, porque realmente é uma necessidade. Segundo a revista Galileu, numa publicação de 2 de dezembro de 2020, através de dados da World Wildlife Fund, que é a famosa WWF. Isso. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do planeta, com 11,3 milhões de toneladas descartadas todos os anos. só 1,28% é reciclável. Tem outras estimativas dizendo que o plástico, ele compreende 20% de todo o volume de lixo global. Realmente, é bem preocupante. Então, aqui agora a gente chega nessa que vai ser hoje a nossa última invenção desastrosa. Ela foi feita quase por acidente pelo químico alemão Hans von Peckmann. Aqui que vem agora a frase que eu falei lá no começo, porque esse Peckmann a gente achava que ele era bonzinho. E você chegou até o final do episódio. Você entendeu por que que eu falei que a minha infância foi destruída por Hans von Peckmann. Agora eu sei o nome inteiro dele. Talvez ele só devorasse lá os monstrinhos, mas na verdade os monstrinhos talvez estivessem impedindo ele de produzir o plástico. E eu vou parar minha viagem por aqui e continuar a seguir o texto. Em 1898, o Peckmann descobriu uma substância branca semelhante a uma cera, uma composição assim, uma consistência como de uma cera no fundo do tubo de ensaio depois que ele fez algumas reações. Ele era químico, então descobriu ali uma substância nova. Ele mesmo nem deu bola para aquilo. Ele falou assim, ah, isso aqui é só um escarte. Mas algum tempo depois outros químicos britânicos de uma gigante petroquímica chamada Imperial Chemical Industries ou Industries e sei, eles refizeram aquela mesma reação. Chegaram naquele mesmo tipo de descarte. Isso agora já um pouco mais para frente, 30 anos depois, quase 40 anos depois, lá na década de 30. E eles descobriram que isso podia ser algo interessante para ser utilizado. Em 1939, lá no ano que começou a Segunda Guerra Mundial, eles já estavam comercializando o que ficou conhecido como polietileno, que é um desses vários tipos de plástico. Esse polietileno, ele pode ser produzido em diversas densidades. Tem aquele que é de baixa densidade, ele é encontrado, por exemplo, em recipientes alimentícios, potes, tapuers, sacolas plásticas. Aquele de mais alta densidade, ele vai estar em produtos mais resistentes, como, por exemplo, canos, tubos e conexões. Não vou falar mais o nome de marca, já falei muita marca aqui, se quiser que eu fale, patrocina a nossa. É, ninguém patrocina. Tubos e conexões. Latas de lixo, é aquele plástico mais duro, mais resistente, que não é tão descartável assim. Você pode identificar esse tipo de plástico. Vê aqueles símbolos, o famoso símbolo que ele forma um triângulozinho de pontilhado e um número dentro. Se você procurar na internet, você vai ver que cada número corresponde a um tipo de plástico. Você tem, por exemplo, o famoso polietileno tereftalato. Aí, nomes difíceis. Mas você conhece o polietileno tereftalato pela sigla PET. 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 A garrafa PET. É um tipo de polietileno, um plástico. Ó, a pílula vermelha aí, o Red Pill, para o pessoal. Muito bom. Gente, o Red Pill é uma referência matrix, tá bom? Se você não sabe o que é, então assiste o filme. Altas matrix aqui. Se você não sabe o que é, só lamenta. Vocês viram então que a porcentagem reciclada dos plásticos é muito pequena? Um dos motivos é porque é muito mais barato produzir material novo do que reutilizar o velho. Por isso que a gente falou lá que o processo do céu é relativamente simples. A gente que não sabe porque a gente não trabalha com isso, mas quem é especialista no assunto, o processo é relativamente simples. Tanto que tem plástico sendo produzido a roda por aí, tudo que é tanto. Até o rodo que é usado é de plástico também. Se precisar passar pano na história, passa um pano de plástico também. É muito mais fácil ser produzido que reciclar. Por que eu vou querer reciclar algo velho se para produzir algo novo é melhor, mais barato, mais prático, mais fácil? Não preciso ir atrás para sair catando? Aí que a gente tem um grande problema desastroso dessa invenção. Pode ser útil para muita gente. A gente não vive sem plástico hoje. Os desastres vêm aí. O descarte que não é feito da maneira certa. Há estimativas de que a decomposição do polietileno vai demorar cerca de algumas centenas de anos em ambientes secos ou mais de mil anos para poder acontecer, para degradar. se for na água, porque a água retarda esse processo. Esgotamento do petróleo não acabou ainda, mas estamos rumo. Já fazem décadas que o pessoal alerta sobre isso. Degradação ambiental. O que mais? Um depósito de lixo do tamanho de um país no Oceano Pacífico. Consequências terríveis que não foram previstas desde o começo. Exatamente. Tem uma ilha de plástico no Oceano Pacífico, porque as correntes marítimas acabam levando esses plásticos para lá. Você chega a plástico da China aqui em Galápagos. Tem esse lugar lá no Oceano Pacífico que as correntes acabam convergindo e meio que aprisionando esse plástico ali. Mas aqui, só para a gente encerrar, pessoal, tem uma curiosidade, né? Porque antigamente, muito do lixo que era produzido era simplesmente lançado no oceano onde ele era degradado. que esse lixo basicamente era de composição orgânica, esgoto e tal. Você dilui o poluente, né? Aí você tem uma... Ele perde o efeito de poluente, vamos dizer assim, né? Então, imagina o tamanho do oceano. Só que com os plásticos a conversa é bem diferente. Olha só que legal. O movimento de rotação da Terra acaba provocando um imenso vórtice conhecido como Giro do Pacífico Norte, que atinge grande parte do oceano, né? A.K.A. aqui, fica a dica para os terraplanistas. A Terra não é plana. Isso acontece pelo movimento da rotação da Terra. Exatamente. Então, se a Terra é plana, não tem rotação, não tem esse Giro do Pacífico Norte. Como tem tudo isso, fica aí a dica. As correntes marítimas, elas acabam levando para essa região todo o lixo lançado no mar. Lanchado. Lanchado, é. Tem alguma coisa errada com o CHs hoje, porque o CHs, a gente sabe, na língua portuguesa, o CH é complicado para muita gente. Quando você lancha o lixo no mar... Ah, é para isso da saúde de mim. Mas deixa eu contar aqui para vocês que em 2018 a Nature publicou um estudo que afirma que essa ilha de plástico que a gente estava citando aqui para vocês, ela é conhecida também como o sétimo continente, teria 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o que seria equivalente ao nosso estado do Amazonas ou três vezes a França. E tem cerca de 80 mil toneladas de lixo, de lixo. E não para de crescer. a gente só não vê pelos satélites porque o plástico ele acaba se fragmentando em pequenos pedaços, né? Como eu estava dizendo para vocês também na questão do microplástico, com o tempo ele vai se fragmentando. Então, varia de tamanho e fica difícil de ver, mas ele existe e é real. Chega a fazer aquela montanha, aquela coisa tão grande assim, mas ele ocupa muito espaço. Muito espaço, exatamente. E fica a dica aí, a gente termina um episódio com esse pensamento de preservação ambiental. Exatamente. Para a gente consumir de uma forma consciente, né? Se a gente puder usar a menor quantidade possível e reaproveitar as coisas que a gente compra que tem plástico, né? Como o saquinho de lixo, como as garrafas, etc. É sempre bom a gente ter esse tipo de responsabilidade, porque afinal de contas esse planeta é a nossa casa e a nós foi dado o dever de preservá-lo. Então, a gente precisa fazer o que a gente puder para isso. E é isso aí. Espero que você tenha gostado de aprendermos algumas curiosidades sobre algumas das piores invenções. Se você gostou, manda alguma mensagem para a gente para as nossas redes sociais e a gente vai produzir uma parte 2. Tem outras coisas muito interessantes aqui nesse livro. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Se você quiser adquirir as piores invenções da história os culpados por elas da editora Sextante, vale a pena. Tem bastante história interessante para a gente conhecer. E vamos deixar vocês pensando na consciência no petróleo, no plástico, no polietileno, com todas as curiosidades que a gente falou aqui hoje. Eu já vou deixar aqui meu abraço para vocês, já vou despedir. Compartilha com os demais, todos, se você conhece esse vídeo ou esse podcast, para que eles também possam conhecer as piores invenções da humanidade. Um abraço, até mais. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Até. Até.